Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Copacabana Saiu O melhor áudio de todos os tempos Dá um limão aí, rapidinho Só um Foi mal Que loucura Só pegando o peso dele Bora, para, para Para Que loucura Troca vocês dois Aí também é muita coisa Sabe não é? Um, dois, três, joga Não vamos conseguir irmão, esquece Eu sei fazer, estou te ensinando Eu não vou conseguir Então não vou conseguir Eu vou jogar, você que não vai acertar Vai joga, fica jogando Joga outra A cara dele, joga outra Não para de Não para de jogar 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 Que vacina o tempo Que vacina o tempo Que loucura Então vou jogar para mim Joga para você, sempre para você Isso Agora eu joguei para tudo Isso Viu Ah, moleque Esquece Se ligou? Pô, maneira Finalista Tem que ter título mesmo Tá maluco Chegou? 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 Shhh 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 Todos os dias Despeça para a gente, pode ir lá Eu vi que está Deve ter um... Provavelmente deve ser um gelo para o DG Que loucura Falei? É o gelinho Culeeeeeee Homenagem ao Jazz aqui É Fazer essa resenha lá fora, pô Também eu acho Ar livre O que o Eli deve estar fazendo nessa hora, irmão? Que pergunta, hein, mano? Me veio agora esse pensamento Pergunta boba, hein? O que tu acha? O que o Eli está fazendo? Ele saiu ontem daqui Falou com o Tadeu Aí foi para as duas entrevistas Aí de manhã, no dia seguinte, amassou na Ana Maria Será que está todo mundo já confinado no hotel? É, não faço ideia como é Se a galera se encontra ou não se encontra Se ficar junto, não fica Mas também essa curiosidade eu não queria matar, não Tô bem aqui Tudo legal, né? Nem tem como mais Não, a gente não tem como, tô falando Também não queria saber, não É, um Que você me dir Uh E Mas a verdade é essa aqui Bande tudo Não senti nada Carvalho Na casa Não tem vozer Manda você Talvez Final de festa, pô, tá batendo. Bora, bora, bora. Senhor, senhor. Acabou, papá. Acabou. Isso é o último hoje. Isso é o último, último, último de último. Tá ligado? Amanhã é só choradeira, risos, choradeiras. E é isso. Experiência f*** que eu vivi aqui, irmão. Tá maluco. Aqui parece que é um sonho, que eu vou acordar em outro bagulho. Então, eu tô com esse medo, mano. O que, o que? Acho que eu vou acordar em casa. Ah, e aí, tipo, ainda nem fomos, tá ligado? Ainda nem viemos pra cá. Não, tipo, nada disso aconteceu, mano. Então. Tô com essas sensações, não, tipo assim, que não iria acontecer, tá ligado? Ah, tá. Não, eu sabia que eu ia vir, mas tô com essa sensação que eu vou acordar é... Tipo assim. E aí, eu vou acordar, a Mayra vai falar assim, amor, o carro chegou. Tô, tipo, tô dando mal disso, mas tô, tipo, pra acordar em casa. Que loucura, que sensação louca, mano. Vou pedir o namoro, que eu venho, que eu até te resolvi. Nada de f***, não é feliz quanto que sua casa vai cair. Mas bem pior que eu, você. Desconta a sua vibe e tuas horas de prazer. Bem pior que eu, você. E não deixa ela e nem deixa de viver. Bem pior que eu, você. Esconta a sua vibe e duas horas de prazer. Eu venho porque eu não tenho nada pra werter. O que eu não faria, o que eu nunca fiz, amor, se louco eu seria, sem o seu carinho, você me faz também. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Bota o celular aí tocando, vem. Isso aqui é só o cheiro. Que loucura. Só o cheiro, hein? Vamos ver aqui. O que eu não sou ninguém, você me faz também. Vamos namorar, pelados! Eu tô com a pena da Carol, esse moleque vai chegar muito bizarro. Eu, né? Como é que é? Tem medo de coelhinho, que é só aqui. Eu vou, né? Vai chegar cheirando, mordendo. Pegando, batucando. Imagina, tipo assim, mano, ele vai abrir a porta de casa aqui, ó. Vai abrir a porta de casa aqui, ó. Cheguei! Aqui, ó. Que lindo! O seu pai vai abrir assim, vai fazer assim. Olha a banda aqui, ó. Vem. Hum, 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 hum. Já vai vir aqui, tá ligado? É aqui, ó. Que ira. Hã? Que loucura. Vai largar aqui, ó. Vai largar aqui, ó. Não tem, não tem. Ganhei, tem sim. Mas como que não tem, mano? Só quando eu era jovem. Vem pé, pé, pé. Só aquela cara dele assim. Olha aí que já foi. Não, tu falou que é só de especialidade. Já foi. Falou como se fosse de casa. Não, não, só quando eu era jovem, moleque. Tinha a tua idade, eu fazia essas brincadeiras. Mas aí, porra. Quando eu tinha a tua idade, eu fazia essas brincadeiras. Não, mas aí, p***. Mas aí ela tá... Mano, enxerga. Vai pro seu lado. Não faz nada. Achei que estourava. Achei que estourava de coelhinho, turrado. Bem. Bem. Que loucura, né? Vai falar de... Vem turrar. Vem turrar. Vem turrar. Vem turrar. Vem turrar. Mano, é impossível. Impossível. Vai falar bem turrar, de coelhada. Vem turrar. Vem a boca de prata. Vem a boca tesouro. Vem lá no fundo. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu o oceano Me esqueço que a mar é quase um ano Vem turrar. Vem turrar Vem turrar Vem turrar That your love for me is real That your love for me is real That your love for me is real That your love for me is real